Vai começar a reforma, hein, ó, vai começar a reforma. Amor, será que faz muito barulho? Ah, não, vamos conversar com ele. Que nós tem live hoje. Vamos ver como que vai ser, hein. Vamos mexer, ó. Agora é o pessoal do telhado. Aí vai vir o motor, o pessoal do motor. E a tinta de dentro. Vai vir o pedreiro. A tinta de dentro. Agora vai começar. Vai começar. E logo, logo o quartinho do Noah. Hã? Logo, logo o quartinho do Noah. O quartinho do Noah é surpresa. Ai, tô com friozinha aqui, vamos lá dentro. É, barriquinha. Vamos. É, barriquinha. Amor, eu preciso comprar minhas vitaminas hoje. Também é a última ontem. O quê? Eu não entendi. A vitamina que o doutor passou. Você tem que comprar? Tomei a última ontem. Você tá linda de cabelinho branco. Eu amo você de cabelo branco. Eu acho que semana que vem ainda dá pra fazer o cabelo branco. Ah, não. Eu gosto tanto, amor. Eu acho que você fica... É tão linda. Não, eu preciso dar pelo menos uma cortada nas pontas. Tá dando muito nó. Eu acho muito linda você assim com o cabelinho branco. É. É. Aham. Sei, você não quer que eu vou no salão gastar. É isso que você quer. É. É.